Salve e salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, bye, eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono de Tryndamere e hoje a gente tá aqui com o nosso Trynda já dando um invejizão bolado aqui com o nosso time, procurando algum alvo, né? E o Malzahara, ele é brincalhão, ó, ele vai procurando ali pelos arredores. E hoje, rapaziada, a gente tá numa matchupzinha muito ch... opa, achou legal, achou legal. Será que dá pra pegar? Legal, First Blood é nosso já. Opa, nossa, que puxão bugado, matou ainda? Caraca, que maravilha pra mim, hein? Começamos bem, rapaziada, duas kills. Mano, que bugado o puxão do Nautilus ali, velho, muito broken, mano, o que foi isso, gente? Como eu ia dizendo, a gente tá numa matchupzinha bem chata contra o McQueen, né? Um campeão range que empurra a gente pra longe, cega, o cara ainda foi safado de pegar exaustão, mas tá tranquilo, velho. A gente teve um começo muito bom, mano. Então, vamos que vamos. Vamos voltar pra lane agora, bem fortão já, rapaziada, bem fortão. E lembrando que de segunda a sexta, a partir das 19, cola lá na roxinha, mano. A gente tá fazendo live todos os dias, tá sendo bem divertido, o pessoal tá curtindo bastante, demorou? E agora vamos tentar amassar aqui essa quinzinha, né? Vou aproveitar que eu tô um pouquinho mais poderoso que ela nesse começo. Pra trocar um pouquinho de auto-ataque, como quem não quer nada... Ah, ainda tem flash, né? Ai, fuck. Nossa, essa exaustão é forte, hein, mano? Mas tá safe, tá safe. Eu posso trocar essa situação por essa. Não foi bom ter morrido pra ela, né? Eu tava mais forte, então não poderia de forma alguma. Só que realmente me pegou de surpresa. Não pegou de surpresa, que eu sabia que ela tava de exaustão. Mas a lentidão de exaustão é bem poderosa pra não deixar eu sair vivo. Mas tá tranquilo. A gente ainda tá mais forte que ela. E a lane vai ficar um pouco mais tranquila. Porque ela vai puxar wave, vou poder farmar um pouco mais de boa, né? Sem dar tanta cara. Eu vou fazer esse jogo aqui, aquele itemzinho de dar lentidão. Pra gente tentar pegar ela na corrida, né? Que vai ser necessário. Coin é um boneco que tem bastante move speed. Por causa da passiva dela. Legal. Mire nos olhos, né, Beloris? Vou abusar muito do meu Q nessa partida, viu? Tem o Q, vou usar. Expand Q. Ela tá sem exaustão agora. O flash lá não chegou a gastar, né? Mas exaustão ela já está sem. O jogo dos caras tava aqui por cima, que eu vi. Vou tentar deixar ela um pouco mais pra parte de baixo ali. Pro Fiddle encaixar esse gankzinho dele. Ai, não peguei nível 4, mano. Ótimo o gank do Fiddle. Eu fiz uma paradinha que é muito boa nessa matchup, nessa play. Que é conseguir passar pra frente da Queen. Porque aí ela não pode me empurrar, entendeu? Se eu ficar aqui e ela aqui, aí ela pode me empurrar. Só que se eu passar pra frente dela, ela não consegue fazer isso. Porque não vai ter muita eficiência, né? Ela vai me empurrar pro lado onde ela quer correr. Então, eu vou continuar batendo nela. Sempre que eu conseguir fazer isso, eu vou fazer, velho. Passar pra frente dela. Perdi os dois minions ali no final. Mas tá safe, né? A gente conseguiu farmar. Eu peguei algumas kills lá no Invade. O Fiddle pegou essa killzinha agora pra deixar ele mais forte também. É bom ter um boneco AP forte, né? Quando a gente tá de 30. Pra meio que equilibrar os danos. Não ficar só eu forte, né? E aí é muito fácil dos caras fazerem a armadura ali. Ainda mais que tem um Skarner e uma Hell, né? Que são bem tanks. E é gankzinho no mid ali, hein, mano? Gankzinho no mid. Nautilon chegou pra dar o counter e errou. Mas pelo menos o Mouse Heart tá de boa, né? Tá com um pouquinho a mana. Tem que voltar. Ele tá de TP ainda? Tá de TP ainda. Vamos deixar uma ward aqui já? Ela wardou, a gente warda também. Maravilha. Deu pra dar um pouquinho de dano. Essa troca curta é muito favorável a ela por causa da passiva e do pressione o ataque, né? Pressione o ataque ajuda ela a causar bastante dano. Mas se eu ficar tendo trocas bem curtas é bom porque... Sem tomar tanto dano assim, é bom porque eu tenho bastante sustain, né? Então dá pra dar um alto sustain nela aos poucos de leve. Nossa, eu tô tomando minion block, mano. Maravilha, maravilha. Gastou exaustão ainda, nem precisei de gastar meu gush. Porque eu tinha a bota branca, né? Bota branca dá muito move speed. Conseguimos solar, hein, mano? Fomos solados, devolvemos a solada. E ainda tiramos exaustão, velho. E não gastei minha spell dessa vez. Muito bom. Agora a gente tem vantagem de spells aqui na lane. O Fiddle já tá fazendo ali as larvinhas. Vou manter essa pressão aqui pra ele fazer lá de boa. Iria dar recal pra falar a verdade, mas... Eu vou tentar garantir essas larvas aqui com ele. Depois a gente volta pra base, se precisar. Olha essas larvinhas tudo aqui, hein, Fiddlezão. É nóis, meu mano. Depois eu volto base. É bom eu atrasar um pouquinho, porque esse item aqui, ele faz chamate, né? Aí fica um pouco mais difícil se eu puxar o Ape. Ela gastou exaustão. Vou começar por esse item aqui, Fago, pra ganhar move speed. Dando uma beitadinha. Ah, e o Fiddlez precipitou, mano. Ia dar uma beitadinha. Ele continua só ali de boa. Dá pra aprontar. Mas tá tranquilo, né? Pegou as larvas. Tá de boa. Dá uma miadinha, que agora ela tá nível 6, né? Ela pode começar... Ó lá. Agankar. Dá vários pingos ali pra ele tomar cuidado. Acho difícil ela fazer alguma coisa, né? Porque ele tá bem próximo à torre e tá com bastante vida. Mas ela tá sumida, né? Capaz dela até aparecer lá no bot logo, logo. Voltou. Voltou, safadinho. Só corre um pouco o boneco, o Tad, hein? Misericórdia, mano. Só um pouquinho, só. Um pouquinho veloz, né? De leve. Ah, errei o Slow. Quando erro o Slow, já fica difícil já de fazer alguma coisa. Ih, errou o Quezão. Vamos brincar agora. Ela ainda deve ter Flash. Mas eu também tenho o meu, né? Maravilha. Deu tempo do E dela voltar. Mas a gente conseguiu pegar a Kill, velho. Tô gigante já, hein, mano? Vou ficar aqui até pegar essa barricadinha. Talvez o jungle dos caras venha aqui, mas eu vou... Vou dar esse... Esse overzinho. Maravilha. Barricadinha nossa. E vamos sair fora, porque Queen chega e chega muito rápido, lutada, tá? Não chega um pouquinho rápido, não. Chega é muito. Esse item vai me ajudar bastante pra dar a Move Speed e a gente conseguir perseguir ainda mais ela. Ela quase chegou em mim, hein, viu? Vocês viram ali, mano? Pelo retrovisor? É que ela achou que eu tava numa dessas aqui. Tá ótimo, hein? Tamo muito forte, mano. Nosso bot tá bem gigante. Nosso mid tá com uma vantagem de farm absurda. Eu tô bem mais forte no top também. Nosso jungle tá com mais participações. Por enquanto tá sendo... Tranquilo pra geral, né, mano? O que ela vai fazer? Será que ela vai fazer aquele canivete chato lá, mano? Canivete, se ela fizer, vai ser um problema, viu? Porque ela vai correr muito, muito, muito mesmo. Tá sumida ainda, hein? Vou puxar um pouquinho aqui de leve, né? Se ela não fizer nada, eu levo a torre, mano. Ah, tá voltando já. Calma, Fidozinho. Calma, é só... Só um danozinho. Só um daninho nela. Só um daninho nela. Só um daninho nela. Ó o bait, ó o bait, ó. Ó o bait. Olha o bait nela. Olha o baitzinho nela. Matei na tia mate. Maravilha. Guinchou nós, mas a gente mata ele, tá? Guinchou nós, mas aqui ele vai ser punido. Falei, Fidozão. Relaxa. Só um baitzinho. Só um baitzinho. Maravilha, hein, mano? Deu muito bom. O Skarner ainda morreu junto e ele vai pegar as larvas ali tranquilamente pra gente. Deu muito bom. Gastar meu Qzão pra me curar um pouquinho já. Brincar agora contra minha amiguinha Queen. Ih, Queenzinha. Ih, Queenzinha. Se você não tiver Flash, aqui você foi, viu? Nossa, ela tinha Flash. Mas foi do mesmo jeito, meu mano. Foi do mesmo jeito. Opa, errou aí, Jinx. Bom ult. Bom ult, Jinxzinha. Nossa, maravilha. O cara tá 1 barra 5 de Queen, velho. Se lascou todo. Eu peguei bastante vantagem lá naquele nível 1. E mesmo depois de ser no solado por ela, a gente conseguiu destruí-la, né, velho? E de novo a gente tirou Exaustão, né? As duas Spells agora, Exaustão e Flash. E com tudo isso de Larva, nossa, eu vou pegar todas as torres do jogo de Trindamere, mano. Quando o Trindamere pega 6 Larva, nossa, dá até dó. Dá até dó mesmo. Vamos lançar nossa dançarina agora. Porque a gente tem que ter esse Move Speed alto, né? Sempre tem que ter esse Move Speed alto. Tá descendo ali, hein? Tá descendo ali. Saiu bem, maravilha. Nossa, o bot dos caras também tá muito ferrado já, velho. Tá todo mundo lascado, né? A gente tá muito mais forte em todos os lugares. Maravilha. E, pessoal, já sabe. Tá gostando? Tá se divertindo? Tamo destruindo uma The Carry top aqui, mano. Então faz a boa. Deixa seu gostei. Se inscreve no canal. E comenta. Uma coisinha bem legal que são runas, não. Builds diferentes do Trindam. Pra eu trazer aqui pra vocês, cara. Eu tô querendo trazer umas builds diferentes. Só que eu tô sem ideia, mano. Então comenta aí. Vocês acham que Trindal Lethality funciona, mano? Eu posso tentar trazer esse Trindal Lethality pra vocês. Faz um tempo já que eu não faço ele. E eu queria saber se ainda... Se ainda existe esse Trindal Lethality, né? Mas se vocês tiverem ideias de outras builds aí diferentes também. Só comentar que com certeza eu vou trazer pra vocês. O comentário ajuda muito, tá, pessoal? É o que mais ajuda aqui nos vídeos são os comentários. Meia Vida da Torre. Maravilha. Nossa, ela tinha deixado uma Ward ali. Ah, não pegou. Ela tá dando tão pouco dano que eu posso ignorar ela já. Ela acha que eu vou ir base, provavelmente. Mas eu não vou mesmo, filho. Continuar enchendo o saco dela lá no top. Não vou deixar ela ficar atrapalhando meus amigos, não. Porque o jogo já tá tão bom. Se eu só mantiver ela presa aqui... Fica ótimo pra gente. O cara tá por aqui agora também, hein? Acabou de fazer as pedras. Tá indo fazer os galos. O bom é que o Drake é nosso, de graça, né? Ih, amiguinho. Foi de base. Eu vou sair fora aqui porque o Skarner pode estar por aqui, né? Eu não quero dar kill pra ele. Podia tentar levar essa torre, mas... Tô valendo mil de ouro. Não vale a pena correr o risco, né? Vamos só sair fora. Já pegamos a kill mesmo. E depois ali eu levo aquela torre com o Arauto. O Skarner apareceu lá embaixo, ó. Dava pra ter levado. Mas tá safe. Vamos fazer aquele Arautinho lá. E depois a gente pega aquela torre. Sem problemas algum. Perdeu bastante vida a torre agora. Nossa, e mataram todo mundo no bot. Tá com o cheiro de surrender aos 15 esse jogo, viu? Esse joguinho tá com o cheiro de surrender aos 15. Boa, matou geral. Ih, vai ser um Ace ali quase. Pentakill! Ah, ela morreu, mano. Nossa, que triste, velho. E a Queen que matou ela lá embaixo ainda. Nossa, a arenta, mano. Pegou mil de ouro. Ah, não pegou mil de ouro, não. Nossa, sei que ela tava valendo mais. Talvez ela já tivesse morrido, né? Provavelmente. Mas pelo menos eu vou cobrar aqui no Arauto, rapaziada. Relaxa. Pegar o Arauto. Tem aquela T2 top. Tem um Redzinho ali também. Tem muitas coisas pra gente, mano. Maravilha. Agora eu vou lá pro Red, mano. Pegar esse Red aqui também. Aproveitar que tem muita gente lá embaixo. Talvez o Skarner venha aqui, né? Ou a Queen. Mas dá pra tentar pegar rapidão e depois sair fora. Pro top ali pegar aquelas torres. A torre do bote também tá bem próxima de cair já, né? Bem, bem, bem próximo. Vou tentar levar sem usar o Arauto, mano. Eu posso usar o Arauto? Ah, eu posso usar o Arauto de qualquer jeito. Eu uso o Arauto e depois piloto lá pra baixo pra pegar a torre do bote também. Ou não, né? Porque a Samira já tá puxando lá. Ih, DFF, falei? Sabia, mano, que esse cara ia se render, velho. Tava muito com cheirinho de FF. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Esse Stomp em cima dessa Queen. Esse ADC top lazarento. Deixa seu gostei. Se inscreve no canal. E comenta uma build diferenciada. Tamo junto. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal. Pros bandindins. Elifas, Salles, Maxwell, Éder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira, Challenger Place e Wallace Lima, Iago Henrique. Pros monges Ferraz e Luiz Valenciano. E pros mágicos Henrique Rojas, Ramon e Fernando Storck. Obrigadão. Cês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus bandindins. Obrigado.